Pessoal, meu nome é Gatinho Barbosa e hoje eu vou estar com um vídeo diferente pra vocês. Eu vou pedir a Caroline em namoro e agora eu tô indo comprar algumas coisinhas pra surpresa que eu vou fazer amanhã. Hoje é dia 22 de janeiro e amanhã eu vou fazer essa surpresa. Espero que dê tudo certo. E é isso aí, vocês vão me acompanhar aí. Tamo junto. Amara que dê certo. Eu lembro que foi exatamente aqui, neste lugar, passando aqui nessa rua, onde tudo começou. Porém, eu era mais feio, ferrado, sem dinheiro, vagabundo, morava com os meus pais, andava de bicicleta, andava a pé. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... E sabe por que eu continuo com esse mesmo amor, amando muito a Caroline, muito amando essa pessoa que esteve sempre do meu lado? Justamente por isso, porque ela esteve sempre do meu lado. Andava a pé, andava de bike, com ela na garupa. Quem lembra? É só vocês voltarem os vídeos que vocês vão ver a nossa trajetória. Ela esteve comigo nos momentos de luta, nos momentos de tristeza, nos momentos de angústias mesmo, nos momentos de mais dificuldade ela esteve comigo. Já teve época que eu não tinha dinheiro pra levar ela pra sair. Já teve época que estava total sem dinheiro pra fazer nada. Tivemos que passar um final de semana em casa sem poder comprar nenhum milho de pipoca pra gente comer assistindo um filme. Mas o que mais me chama a atenção e o que mais me emociona mesmo é que ela nunca reclamou disso. Ela nunca achou ruim. Ela nunca ameaçou em terminar comigo por causa disso. Muito pelo contrário. Ela sempre me deu força. Falava, pô, isso é só uma fase. É só uma fase ruim que a gente tá passando. Muitas pessoas gostam de vir aqui nos nossos vídeos criticar, falar que ela não me ama, falar que ela me trata assim e aquilo. Mas, gente, isso é só internet. Você não acompanha nossa vida 24 horas. Você não sabe o coração que aquela line tem, não sabe o meu coração. Então, cara, hoje eu não tenho dúvidas de que ela é a mulher pra me casar. Então, doa quem doer. Mas é ela que eu vou casar. Dê valor à pessoa que está do seu lado, à pessoa que você ama. Tem erro, sim. Eu tenho muitos erros. Eu peço desculpa à minha namorada, que a partir de hoje não será mais minha namorada. Sim, só minha namorada. Das vezes que eu errei, das vezes que eu deixei de falar te amo, das vezes que eu não demonstrei, das vezes que eu chateei ela, tá ligado? Eu quero influenciar você também. Vá lá, agora. Na sua namorada, na sua noiva, na sua esposa. Fala eu te amo, se tem tempo que você não fala. Eu sei que você deve pensar, ah, ela sabe que eu já amo ela, não precisa ficar falando isso todo dia. Você precisa, sim, falar todos os dias que ama. Eu vou em uma churrascaria agora, vou ver se eu consigo comprar alguma coisa pra fazer um almoço especial, entre aspas. E no meio do almoço lá, vou estar gravando e vou pedir ela em casamento. Já comprei o anel de noivado. Não vou mostrar pra vocês agora, vou deixar que ela mostre. Pra quem quer descobrir aí os segredos do relacionamento, vou deixar aqui na descrição também o nosso livro, quem te escreveu. Enfim, se inscreve no canal, deixa seu like pra acompanhar essa segunda temporada do canal. Não tenho mais nada pra falar pra vocês, gente. Então, pessoal, tá chegando na hora, tô muito nervoso, gente. 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Eu preparei um almoço especial. Eu tenho que cura. Eu tenho que cura. Amém. Vocês vão prestar o meu bem tipo a carne. Né gata. Nossa, a gente fica com a metade. A gente fica com a gente assistindo séries. Até... Quase três horas da manhã. Não, foi mais. Aí a hora que agora. Que hora que agora? Uma hora já. Eu tenho que curar. Eu também curar agora. Não é surpresa não. É só um almoço especial pra vocês. Uau. Aham. É muito lindo. É muito lindo. Tão vinteiro. Tão vinteiro. Senta lá do outro lado. Do outro lado. Ai. Vamos comer? Delícia. A gente nunca comeu aqui em casa. Só aquele frango que você fez diferente. Ele tá bonito, hein? Ai, meu Deus. Gostoso também. O que? Eu fiz a gostaria de comer. Tava boa a comida, amor? Tava. Oi? Tá bom, vamos lá. Você é tudo pra mim. Obrigado por tudo. Vou chorar, gente. Eu vou filmar eu também, porque não é justo. Obrigado por tudo. Por estar comigo nos momentos difíceis. Olha pra mim. Eu tô molhando, amor. Por estar comigo nos momentos difíceis. Nos momentos de lutas. Nos momentos de glória. Te amo. Mais que tudo nessa vida. E... Te amo muito. Eu não sei falar outra coisa sem falar te amo. Eu também te amo, não. Eu que agradeço. Oi? Eu quero dizer que eu quero estar ao meu lado em qualquer momento. Eu te amo muito. Desde quando eu tava lá de bicicletinha, você... Não é de bicicletinha, meu amor. Você esteve comigo. E nunca reclamou de nada. Você é tudo. Não é de bicicletinha. 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 E... É nóis hoje. Amanhã. Para, amor. O que? Gente, quando eu comecei a namorar com ela, ela tava feia. Já acabaram de chegar do serviço. Tava toda ridícula. E continuou feia. Nossa, você tava linda agora. Um monte de gente no quarto. Olha, agora tá vazio. Só ele, você. E... O que eu quero dizer? Eu te amo. 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 Eu quero animar esses nãs de Jesus. Eu te amo. Você aceita aquela agulha aqui? Não tem. Será que ela fica folhada? E aí? Eu tô tremendo. Muito, 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 muito. Eu tô tremendo. Eu tô tremendo. Olha, gente. É oficial. Esse é o nosso objetivo em gravar vídeos. Alegra o dia de vocês. Nem que esteja 5 minutos. Não temos isso ainda como profissão. Mas queremos sim. Quem sabe um dia. Mas quem manda são vocês. Nossa senhora é crescer muito ainda no YouTube. E com a ajuda de vocês, a gente vai chegar longe. Mas eu tô gostosa. Beijão. Bom, gente. Eu queria agradecer a todos aqueles que mandaram o vídeo no WhatsApp. Vários fãs mandaram o vídeo pra gente. Vídeos pra gente. Parabenizando a gente. Chegada 10k. Mais de 25 mil inscritos. Deus é Deus. E agora... De bicicleta. Porque nós é humilde. A gente tem carro. A gente tem bike. Não. Um dia vocês vão ver a gente de carro. Quando a gente tiver um carro. Até o Rio de Janeiro nós já comprar um carro. Aí vocês vão ver também. Nós já tentamos. A nossa evolução. A casa. Vamos ter nossa casa. E vamos ter nosso carro, tá bom? Tá ótimo. Tchau, tchau, tchau. E é isso aí, pessoal. Tchau pra vocês. Pra quem tem lutado, deixe seu like, comenta com a pastilha. Mata seus amigos no Facebook. Tamo junto, é nóis. Beijo, fui. Não, deixa que eu bato. Não é soco. 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 Não é soco.